Oração Oração Hoje Você sabe o que Realmente É A oração Hoje Quando Você está Sempre em Sua presença Então Você se Transforma Em uma Oração Constante Alma Suplica No Espírito E a presença De Deus É contínua Se puder Se render Totalmente Ele fará Grandes Obras Através De sua Vida Então Fará De você O cristão Que deve ser Meu Senhor Eu agora Já sei Na oração Hoje E em mim Já experimentei Nesta oração Hoje Desejo Sempre estar Em Tua Em Tua Santa Presença Para me Transformares Em uma Oração Constante Com a Suplica No Espírito Pela Tua 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 Contínua Presença E assim Me render Totalmente Para que Possas Operar Através De minha Vida Então Me transformarás No cristão Que devo ser Então Me transformarás No cristão Que devo ser Você sabe O que é A oração